Bom, é o mês do coração, já aqui disse, maio, são inúmeras as iniciativas que vão andar nas ruas do nosso país a chamarem a atenção para os eventuais problemas cardíacos a que todos nós estamos sujeitos. Chegou a hora do médico de família e hoje, infelizmente, a senha é minha e eu vou ao médico sozinho. E connosco, para além do Dr. João Ramos, temos a médica cardiologista Dulce Brito, do Hospital Santa Maria, e ainda José Reco, a quem foi diagnosticado uma insuficiência cardíaca há cerca de dois anos. Muito boa tarde aos três, bem-vindos ao Agora Nós. Boa tarde, Dr. João Ramos. Vimos falar hoje de insuficiência cardíaca. Ao falarmos de insuficiência cardíaca, visto que isto, parecendo que não, é uma bomba muito complexa, não vem sozinho, traz reforços. Trago, já agora também tenho que começar por agradecer a colaboração da minha colega, para além de ser cardiologista do Hospital Santa Maria, também é professora na Faculdade de Medicina, onde eu me formei, e gosto sempre de mencionar estas relações importantes, e agradecer aqui à nossa cobaia, entre aspas, de hoje, sempre com um sorriso na cara, sempre bem disposto. O objetivo é sempre o mesmo, é educar a população, explicar estas coisas, que para nós muitas vezes são simples, mas para as pessoas, para os leigos, é tão complexo, porque as pessoas muitas vezes não sabem distinguir a simples doença aguda, o enfarque, que já falamos aqui, a doença coronária, da insuficiência cardíaca. E como disseste, e vou aproveitar para passar a batata quente à minha colega, precisamente, falaste na palavra certa que é bomba. Portanto, estamos aqui a falar numa doença que é dessa função, da função de bombear o sangue, e é que quando essa função está comprometida, o sangue não chega aos sítios devidos a seu tempo, e isso causa sintomas. Então vamos explicar o que é que é, então, a insuficiência cardíaca. Muito boa tarde, doutora Dulce, bem-vinda. Professora, doutora Dulce, Brito, muito bem-vinda agora a nós. Então, quando falamos de insuficiência cardíaca lá para casa, para os leigos, para os menos leigos, estamos a falar de quê, concretamente? Estamos a falar de uma situação que decorre, como o João disse, de uma incapacidade, seja porque há uma anomalia estrutural, portanto, anatómica ou de função, a incapacidade do coração bombear, expulsar o sangue, de uma forma eficaz para as necessidades do organismo. Portanto, à velocidade, com a pressão constante e para todos os locais do corpo. Exato, e dependendo das circunstâncias, porque muitas vezes até, digamos, essa bomba, entre aspas, pode estar funcionante se eu estiver aqui sentada, o Sr. Reito, neste caso, mas, por exemplo, ele se deslocar ou subir uma escada, essa bomba exigirá ser mais eficaz e pode não o conseguir. E então ele cansa-se. E estamos a falar, quando falamos de insuficiência cardíaca, só da parte muscular do coração ou de todas as artérias e veias que também podem, de alguma forma, contribuir para essa mesma insuficiência? Essa pergunta é uma pergunta muito, muito pertinente, nomeadamente à luz do que se tem investigado nesta área e descoberto nas últimas duas décadas. O sistema cardiovascular funciona como um todo. Claro que todos nós conhecemos a figura do boneco ou do indivíduo em que o coração está no meio, a bombear e depois as artérias todas a levarem o sangue a todas as partes do corpo. E é verdade, ele é um órgão central. E, aliás, até é central como símbolo. Nós referimos tudo ao coração, como o centro do nosso corpo e o centro do mundo. É do ponto de vista filosófico, não é? Exatamente. Até há uma ciência que não é a cardiologia, é uma paralela, a cardiologia, que no fundo fala-nos até de frases literárias relacionadas e de imagens pictóricas com o coração. Mas o sistema cardiovascular é um todo e, por isso, qualquer doença do sistema cardiovascular em si pode afetar, direto ou indiretamente, o próprio coração. Quando falamos de números, falamos sempre de números muito alarmantes relativamente à insuficiência cardíaca, doutora Dulce. Os números são alarmantes. Neste momento, para nos situarmos, nós gostamos todos muito de sermos objetivos, há, do que se sabe... É esta necessidade da comunicação ser muito precisa. De objetivar. Falando do global, acreditamos que, no mínimo, 26 milhões de pessoas estão afetadas. Falando da Europa, quase 6 milhões, ou mesmo 6 milhões. De que se sabe, fora aqueles que, às vezes, têm o coração mal funcionante e não sabem, em Portugal, neste momento, acreditamos 400 mil pessoas. Isto para se perceber, numericamente, a grandeza. 400 mil pessoas diagnosticadas. Diagnosticadas. Eu ia meter aqui a minha cuderada, porque nestas doenças é sempre a mesma coisa. Quando estamos a falar destas doenças crónicas, e em que temos que também explicar, e também já podemos ir aí à classificação, depois temos vários graus desta doença, não é? Há pessoas que poderão passear uma insuficiência cardíaca, de grau 1, de estadio 1, ou com muito poucos sintomas, em que vão andar a 100 anos. Ou seja, bastantes pessoas andarão, neste momento, com uma insuficiência cardíaca subdiagnosticada, como outras tantas doenças crónicas. Que é o caso do nosso convidado, do nosso terceiro convidado, José Rego. Muito boa tarde também, muito bem-vindo ao Agora Nós. Como é que descobriu que era portador de insuficiência cardíaca? É, através de vários episódios de uma história relativamente comprida. Então vamos condensar a sua história comprida numa história contável aqui neste tempo televisivo. Tinha uma vida normal, tinha uma vida... Desde os 9 anos, com significativo peso a mais, 40, 50 quilos sobre o limite. Hábitos tabágicos, vida sedentária. Fumador só tinha a tensão baixa para me escapar do conjunto de fatores acumulativos, para tê-las todas. E assim foi antecedentes genéticos. Pai falecido aos 46, com problema cardíaco. Avô aos 44, com problema cardíaco. Bisavô aos 46, com problema cardíaco. Tem tempo de estar perfeito, não é? Tinha aí todas as condições. Tudo à espera, sem stress. Quando cheguei aos 44 e a dor foi toráxica e central, reduzi-me a minha insignificância e disse que estava de facto a fazer um infarto. No prosseguimento da evolução clínica, depois até inclusive de ser operado para um bypass, algumas das artérias do coração fecharam-se. Ficaram novamente reentupidas, o que levou a ter sido promovida em suficiente cardíaco. Muito bem. Diz isso agora com esse sorriso, porque efetivamente a sua vida está melhor. Este seu paciente foi... O que é que lhe foi intervencionado, para além de cálculo de uma alteração dramática dos seus hábitos? O Sr. Rego é meu doente e conta-nos uma em segundos, contou-nos uma história que é o típico. E eu admiro, deixe-me dizer-lhe, profundamente por isso, porque ele não sendo médico, acabou e sem ensaio, não foi ensaiado, acabou de resumir a sua própria vida na história da insuficiência cardíaca. Doente com fatores de risco. Doente que tem peso a mais e a obesidade está a aumentar em prevalência em Portugal de uma forma assustadora. No primeiro mundo, de uma forma geral. Na Europa, estamos desproporcionados, atualmente. Mais de 40% das pessoas, relativamente adultos jovens e adultos, têm excesso de peso. E ele referiu um fator importantíssimo, a crescer. Por outro lado, tabagismo. É um facto. Outro fator evitável. O que é que isto quer dizer? Digamos, sujidades no sistema arterial, doenças vasculares. E, possivelmente, muita gente diabética, também. Não é o caso dele, felizmente. Sim, sim, diabética há 30 anos. Mas não da forma grave... Sem consequências do forco. Que muitas vezes esta doença dá com manifestações ainda muito mais precoces. Ele tem uma história típica, mas graças a Deus, ou seja, neste momento, isto é uma expressão mesmo, graças também a ele e à ciência, porque ele tenta cumprir a terapêutica, não se manifesta de uma forma mais grave ainda do que poderia ter sido. Claro. A maior parte das pessoas tem estes três fatores de risco, que estão a aumentar, e, portanto, em Portugal isto é assustador, o número de casos de insuficiência cardíaca internados nos hospitais, e ele também já sofreu isso várias vezes, é a história da insuficiência cardíaca, tem aumentado 30 e tal por cento, penso eu, nos últimos 10 anos, em termos de readmissões hospitalares, e exige uma prevenção desde o início, um tratamento correto da situação, ele fez um bypass, porque a doença coronária, o entupimento, a tal doença vascular, é a causa frequente, a outra é a hipertensão, que também é uma situação altamente prevalente no nosso país, o coração vai desgastando, não vai aguentando, vai hipertrofiando e depois vai dilatando. Muito bem, se qualquer dúvida há em casa relativamente à insuficiência cardíaca, já percebeu o subejamento que temos entre a doutora Dulce e o doutor João Ramos, duas pessoas competentíssimas para responder a qualquer dúvida, o número é o 21794-6178, 21794-6178. Vou passar, se me permitem, só mais uma vez aqui a palavra ao José Rego, para percebermos, depois do susto que apanhou, a sua vida alterou-se subejamento. O que é que, para além das intervenções às quais foi submetido, o que é que alterou na sua forma de pensar, para que hoje tenha esse sorriso e tenha um ar super saudável? Já enganei alguém. Sim, é assim, sobretudo... E não foi só a mim. A correção do hábito alimentar conjugado com o desenvolvimento da atividade física. Há 34 anos que estou sentado a uma secretária a trabalhar com um computador, portanto há que compensar 8 horas de ociosidade obrigatória por dia. Os hábitos alimentares, porque foi mais ou menos assim, até aos 7 anos tive significativo peso menos, portanto a primeira mensagem que eu recebi era come, 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 porque nada te faz mal e precisas de comer porque estás-me a grito. A partir dos 9 anos a situação inverteu-se, mas os maus hábitos alimentares estavam criados e modificaram-se com força de vontade. E o tabaco, como é que foi a sua guerra contra o tabaco? Não houve ainda força de vontade suficiente para eliminar a questão. Assumidamente... Gostava de poder dizer isso nesses termos também, José. Também fumo e, portanto, ainda não houve força de vontade suficiente para eliminar essa questão. É o meu pecado. Ainda bem que se fala nisso. Vamos falar do tabaco aqui, antes de irmos para o intervalo, Dr. João Ramos, voltamos sempre ao tabaco, não é? Também vamos falar nisso, já continuamos, é a nossa conversa. Mas voltamos sempre aqui ao tabaco, não é? Sim, sempre. É importante dizer isso porque nós, e quem trabalha no hospital, sabe que lidamos com pessoas com vários fatores de risco, fatores de risco mesmo consideráveis, como a hipertensão, como um excessivo consumo de sal, ainda não falámos aqui do sal, mas está implícito. Aliás, uma das medidas gerais de tratamento de insuficiência cardíaca é a evicção, ou pelo menos, a redução significativa do consumo de sal, porque ajuda a medicação também a funcionar melhor. Muito bem. Mas voltamos sempre ao tabaco, nós temos pessoas acabadas de internar, acabadas de ter alta, com bypass, com ticaterismos, com enfartes já múltiplos, e que não conseguem. Isto é patológico. Voltamos sempre aqui à questão de que a ciência, relativamente às adições, ainda tem muito que andar, porque a força de vontade dos homens nem sempre lhes permite. José, muito obrigado por se ter juntado a nós nesta conversa, foi um prazer conhecê-lo. Desejo-lhe a continuação de muita saúde e coragem para deixar de fumar. Está bem. Com certeza, obrigado. Obrigado de nós. Idem, ida, aspas, aspas. Idem, ida, aspas, aspas. Bom, as nossas linhas vão manter-se abertas para a nossa consulta, com a doutora Dulce e com o doutor João Ramos. 21-794-6178. Uma salva de palmas para o José Reigo, as suas melhoras. Vamos agora promover o passatempo. Vamos para um intervalo de seguida e voltamos à nossa conversa. Para nós, sejam muito bem-vindos à segunda parte do Agora Nós, hoje aqui a solo, porque a nossa Tânia está com uma conjuntivita, amanhã já voltará, as suas melhoras. Aliás, estamos na presença de dois médicos, o doutor João Ramos Clínico-Geral e a doutora Dulce Brito, médica cardiologista do Hospital Santa Maria. Não foi a cardiologista que diagnosticou a Tânia a conjuntivita, mas foi a sua primeira consulta. Foi, não foi? Foi, não foi quase na garagem. Já vamos pedir à Tânia Pela, não se esqueça de pôr as gotas como deve ser. Gotas como deve ser e a pomadinha à noite. Ela já está a ver nos cá. Está de certeza em casa. Ela já está no sofá, no discurso. Exatamente. Bom, dia 6 de maio, dia europeu da insuficiência cardíaca, doutora, arranca uma campanha europeia, mas em Portugal vai-se estar muito centrada em três cidades. Que campanha é esta? Que chamada de atenção fundamental é esta que vai acontecer? Ora, as coisas para serem compreendidas têm que ser divulgadas. E aí nós agradecemos aos mídia realmente o apoio que nos têm dado nesse aspecto. Para a pessoa poder lidar bem com a sua insuficiência cardíaca e, se possível, evitar vir a tela, e já agora deixe-me dizer-lhe que a partir dos 40 anos, atenção ao seu tabaco, o risco de vir a ter insuficiência cardíaca é de 1 para cada 5 pessoas. Ainda tenho 2 anos, doutora. A partir de... Tem 2 anos para deixar de fumar. Exatamente. Veja lá. Era importante. Esta campanha é justamente, e muito bem, como disse, um alerta. Um alerta que decorre em toda a Europa nesta semana, mas nós escolhemos mesmo, durante esta semana, o dia 6, que é o dia europeu de insuficiência cardíaca. E então, vamos ter em 3 praças emblemáticas do país, em Lisboa, no Saldanha, no Porto, no Largo Amor de Perdição, e em Évora, no Giraldo, às 16h, uma aula coletiva de aeróbico. De dança, para a qual convidamos todas as pessoas que desejarem participar, no fundo, nesta campanha de prevenção e de alerta para uma situação que pode afetar qualquer um de nós. É uma situação muito frequente, com causa imensa diminuição da qualidade de vida da pessoa, com hospitalizações frequentes, que além de serem economicamente muito indesejáveis para qualquer budget de saúde do país, porque saem caros, são muito ferimentos para o centro. Socialmente são ainda piores. Exatamente. Já temos a nossa primeira telespectadora, é a Fernanda Ferreira, liga-nos de morta água. Muito boa tarde, Dona Fernanda. Boa tarde. Que questão é que quer colocar? É sim. Eu já fui operada ao coração, à válvula mitral. Que idade tem, Dona Fernanda? Neste momento eu tenho 60 anos. Muito bem. Pode colocar a sua questão. Eu fui operada com 40. E quem me operou foi o professor Manuel Antunes, em Coimbra. E agora, eles estão a prever-me reoperar à válvula mitral e às coronárias. Eu queria saber qual é o risco. Eu sou diabética, tenho a tensão muito alta e tenho excesso de peso. E eu não sei verdadeiramente quais são os riscos que eu tenho. Tenho muito, muito medo. Muito bem. Obrigada. Para responder a essa questão, se calhar em caminho para a doutora Dulce Brito. Doutora Dulce, o que é que podemos dizer a esta telespectadora? Boa tarde, Sra. Dona Fernanda. É assim, saio um pouco fora do âmbito deste programa. Estar a explicar-lhe toda a importância da sua situação. Mas o que lhe posso dizer é que deverá, com certeza, seguir o conselho do seu médico e ser operada. Porque uma cirurgia à válvula mitral, que correu com certeza muito bem, às vezes mais tarde, e já passaram 20 anos, tem 40 e agora tem 60, as situações podem progredir. E conforme referiu, não é só a válvula mitral que agora precisa de uma nova intervenção, mas também as artérias coronárias. Porque passaram 20 anos, desde aí, em que a Sra. Agora, como disse muito bem, tem hipertensão, tem excesso de peso e, se calhar, tem outros fatores de risco. E sujaram suficientemente as coronárias ao longo destes 20 anos para que agora tenha que fazer não uma, mas duas intervenções. Claro que, dito assim geralmente, e sem entrar em grandes pronósticos, como referi, é muito importante que fale com o seu médico nesse aspecto, o risco é sempre maior quando se intervém a duas situações, sem simultâneo, em vez de só a uma. Mas varia muito, de pessoa para pessoa, e o importante é que, sendo intervencionada, está a tratar e a prevenir o agravamento da situação e a evolução para a insuficiência cardíaca. E mais, a Dona Fernanda, se me permitem, os médicos, foi operada há 20 anos, a ciência, entretanto, disparou no seu conhecimento e hoje tem muito mais ferramentas e muito mais tecnologia. Portanto, acredito no seu médico, Dona Fernanda, vai correr tudo certamente muitíssimo bem. Um grande beijinho e muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde. A outra chamada vem de Sela e é da Dona Maria José Leopoldina. Muito boa tarde, Dona Maria José. Boa tarde, Sela. Boa tarde. Bem-vinda, ou agora nós. Que questão gostaria de colocar... Está na hora. O seu galo... Está bêbado. Porque são quatro da tarde, minha querida. Muito boa tarde. Boa tarde. De qual era a questão que queria colocar aos nossos médicos? Ora, aí está ele outra vez. Portanto, é o seguinte, é o meu médico de família, fiz agora exames e diz que eu tenho o coração muito gordo. Que idade tem, Maria José? 63. 63. Tem o coração muito gordo, diga. Diz sim. Tenho o coração muito gordo e eu canso-me muito e parece que falta-lhe o ar. Cansa-se muito e falta-lhe o ar. Sim, sim. E que questão é que queria colocar... Tem uma questão concreta ou são só estes os sintomas? Para falar com a doutora, realmente, do que é aquela situação que... Muito bem. Doutora Dulce, 63 anos, coração gordo, cansa-se, falta-lhe o ar e tem uns galos ótimos. Espetacular. Fantásticos. São seis. Bom, a senhora é uma mulher nova, tem uma esperança de vida de mais de 20 e tal anos ainda. É média em Portugal. O seu galo também. São seis galos. É um galo. São seis. Seis galos. Fujantes. Uma brincadeira. Mas, realmente, se o seu médico de família lhe disse que tinha o coração gordo e a senhora se cansa, pode ter realmente, e isto é muito importante, um problema pode ter de insuficiência cardíaca e caberá ao seu médico, aliás, os médicos de medicina geral e familiar estão na linha da frente para o diagnóstico das situações de insuficiência cardíaca, de, é muito importante, avaliá-la e com certeza que o está a fazer e ver se realmente se trata de insuficiência cardíaca ou não. Doutora, deixe-me só aqui, a propósito da questão da Dona Maria José, o que é isto do coração gordo? Porque ouvimos esta expressão relativamente ao fígado também, o fígado gordo, desta feita ao coração gordo. O que é que significa ter o coração gordo? Eu, no caso desta senhora, não sei o que é que o médico dela quer dizer com isso. Sabe que muitas vezes nós médicos empregamos expressões que não correspondem bem às palavras em si, mas é a forma de o doente compreender... Facilitar a comunicação. Facilitar. Por exemplo, o coração gordo pode significar muita coisa. Pode significar gordura à volta do coração, mesmo. Duvido que seja essa a situação. Mas pode ser, mas duvido, porque não é geralmente suficiente para dar sintomas. Mas, agora, pode significar dilatação do coração. E se calhar a pessoa, em causa, não sei, terá até colesterol elevado ou outras gorduras altas... Tem, 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 tem. E o médico associou... Tem o colesterol elevado? Muito bom. E o mal também muito alto. E o? É o mal colesterol. Ah, o mal colesterol. Aí está. E o médico da senhora, inteligentemente, associou um fator de risco importantíssimo para doença coronária, portanto, doença das artérias. Do sistema cardiovascular ao cansaço dela. E se calhar tem dilatação do coração. E, portanto, explicou-lhe que seria a gordura a causa de tudo isto e do cansaço dela. É uma possibilidade. Mas chamam a atenção para que o diagnóstico de insuficiência cardíaca a ser feito como muitas vezes é, e tem que ser mesmo, pelo médico de família, quando ele suspeita, é extremamente importante porque num diagnóstico precoce desta situação, que depois se reflete quando manifesta a prevalência da bomba, em cansaço, em falta de ar, inchaço das pernas e outras manifestações, esse diagnóstico é crucial. Os médicos de medicina familiar, aliás, têm que ter, e nós cabe-lhe também, uma estreita inter-relação. Muito bem. Porque eles estão na fila da frente e têm que ter os meios de diagnóstico suficientes e que não são muito difíceis, mas não os há, é interessantemente, há às vezes os centros de saúde. Ainda há muitos portugueses sem médicos de família também. O problema de base talvez até comece por aí. Eu começaria por aí. Vamos só aqui agradecermos à Dona Maria José Leopoldina, esperamos que este bocadinho de conversa lhe tenha sido útil. Muito obrigado, Maria José. Obrigada. Dê, se calhar, ração aos seus galos, porque isto será fome, não, dada a hora. Os galos todos a cantarem um grande beijinho. São muitos, é, Pedro. Um beijinho para a Cia de Patânia. E deve ter ovos bem bons e uma cabidela upa-upa. Muito obrigado. Obrigado a ele. Beijinhos, muito obrigado. Beijinhos ao vosso a todos. Vamos até Aveiro, onde está a sua dona Alda Vieira. Muito boa tarde, Alda. Boa tarde, Zé. Muito boa tarde, minha querida. E boa tarde a todos os que estão aí e aos médicos que estão aí. Muito bem. Era só para explicar que eu tive um caso muito triste aqui em Aveiro, aliás. Aveiro parece que é uma fonte de casos mal amanhados. Eu tive um pequeno AVC que não... Eu disse que não era nada, até me fui embora para casa, peguei no carro... Oh, dona Alda, deixe-me interromper-lhe aqui só para percebermos que idade tem. 66. E fui para casa e achei que não tinha coisa nenhuma, mas as minhas amigas já tinham falado a um doutor, que é o doutor Riberito, que eu adoro, este médico daqui, que já conheço há muito tempo. E ele mandou-me ir fazer um TAC. Muito bem. E mandou-me ir a um neurologista, escolheu, foi mal. Porque o neurologista depois disse-me para eu ir a Coimbra, não, disse que eu tinha dois aneurismos... Na cardiologia disseram que eu tinha dois aneurismos no coração. Qual é a questão concreta que quero pôr aqui em cima da mesa, Alda? Porque o nosso tempo infelizmente é curto e precisamos... Os aneurismos que eu tinha eram para mim suficientes para eu dizer, olha, tem que ir fazer um cateterismo. O pior é que ele depois gritou lá para dentro, oh, dona Conceição, há quanto tempo é que o seu marido está à espera? Dois meses e meio. Então, olha, tem que ir para casa e tem que esperar. E eu fui para casa e no dia seguinte resolvi ir ao Hospital dos Covões, que era o Hospital dos Covões, onde fazia o cateterismo. E aí eu vou, com perigo, penso eu, para o Hospital dos Covões e depois telefonei-lhe de lá. E ele disse, não, tem que vir aqui ao hospital. Afinal, o que é que ele queria de mim? Saber se eu queria ficar na lista de espera ou se queria não sei o quê, porque ele não disse nada. Qual é a sua questão concreta, dona Alda, para percebermos aqui e a podermos ajudar? Em 2008, estou a sofrer horrivelmente, porque a minha vida ficou toda desfeita, a minha vida profissional ficou desfeita, porque os senhores doutores deviam estar mais atentos a estes casos, que são graves, e deviam ter me mandado fazer cateterismo. Mas não resolveu deixar. Eu, uma semana depois, tive um grande e fui parar ao Hospital de Urgência, numa maca, e o meu médico estava lá, olhou para mim e disse-me só assim um adeus rápido, com certeza com a consciência pesada de quem tinha feito a herneira. Dona Alda, deixe-me intervir aqui só para salvaguardar aqui também um bocadinho a política, se assim possamos dizer, do nosso espaço. Aqui eu compreendo que eventualmente a sua questão seja pertinente, a sua queixa, mas aqui o nosso espaço de antena para os telespectadores é para questões concretas. Obviamente que no Sistema Nacional de Saúde são vistas milhões de pessoas todos os anos, há situações eventualmente que não correram ou não correrão tão bem, mas não cabam agora nós aqui fazermos essa... Não temos ferramenta para intervir. Eu tenho pena que os médicos neurologistas não hajam de acordo com os maus. Agem certamente, Dona Alda. Se calhar essa situação pode não ter corrido bem. Como eu diria que não agem. Muito obrigado pelo seu desabafo. Desde o médico que foi responsável pelas angiografias, eles pouco fazem. Pronto, vou estar. Muito obrigado pelo seu desabafo, Dona Alda. As suas melhoras e vamos passar aqui só a emissão para a Dulce. Doutora. Eu gostaria só de comentar convosco, com todos, o pormenor. As pessoas das três pessoas que telefonaram, independentemente dos motivos, estão todas na idade de todos os riscos. São novas, porque têm à frente... Porque há três mulheres também. Três mulheres. Mas reparem, 60 e poucos anos. 60, 62, 63. Não estamos a falar com pessoas de 90, que temos muitas também. Felizmente. Porque a esperança de vida aumentou extraordinariamente. Qualquer destas pessoas tem, em média, e do ponto de vista do expectável, mais 20 e muitos anos de vida. E, no entanto, todas têm problemas de saúde cardiovascular importantes. A insuficiência cardíaca aumenta em prevalência com a idade e é a primeira causa de internamento, em Portugal e em todo o mundo, das pessoas com mais de 65 anos. Para rematarmos e para fecharmos a nossa conversa, Doutora, antes de dizermos isso e antes de vermos também aqui um vídeo desta campanha, ouve o teu coração, eu queria fazer-vos uma pergunta aos dois, é muito rápida. Porque, alterando os comportamentos de risco, indo ao médico, tomando a medicação certa, o tempo pode diluir as maleitas que fizemos ao nosso sistema circulatório, ao nosso coração. Portanto, se alterarmos os nossos hábitos, a meio da nossa vida, as coisas alteram-se... Tivemos sempre para falar, a conversa vai sempre ter aí, começamos, nós começamos pelo princípio que é... É porque para dar aqui uma experiência, não é? Falamos de coisas muito más, mas se alterarmos fisicamente... Em todas as doenças crónicas nós conseguimos, e esse é o objetivo fundamental. Antes de começarmos a falar de medicação de topo e de medicação muito seletiva, que há e cada vez é melhor, com cada vez menos efeitos coronários, nós começamos sempre por aí, as medidas gerais na insuficiência cardíaca são parecidas às medidas gerais na hipertensão, ou em doidabetes. E já falámos, controle dos fatores de risco, controle da hipertensão, evicção do sal, não abusar, aqui no caso da insuficiência cardíaca, não abusar de anti-inflamatórios não esteroides, que as pessoas muitas vezes se automedicam, que também é um fator de risco para agravamento da insuficiência cardíaca. Portanto, são todas estas medidas gerais que são transversais, neste caso, à maior parte das doenças cerebrovastoculares ou cardiovasculares. E só também para responder à Dona Alda, há aqui um discurso um pouco confuso em relação a uma doença que pode ser e ter coisas em comuns, mas começámos a falar de doenças completamente diferentes. Os aneurismas são do coração, o TAC foi cranoencefálico e digam-se com um pequeno AVC, que eu não sei se é um AIT, portanto, temos que separar aqui as águas, independentemente das coisas que possam ter ocorrido mal. Doutora Dulce, para que terminar? Para lhe responder muito diretamente e com uma grande esperança, saiu um estudo, não há muito tempo, há menos de um ano, na área cardiovascular, que nos diz o seguinte, não é tarde e traz benefício começar, por exemplo, o exercício em qualquer idade. Claro que tem que se vigiar primeiro, não vá ter um problema cardíaco, e aí o exercício não é, mas é bom e diminui os riscos, a mortalidade e os problemas. Estamos sempre a falar das mesmas coisas, boa hidratação, exercício físico, uma boa alimentação, não fumar é meio caminho andado. Professora Doutora Dulce Brito, muito obrigado pela sua disponibilidade, o prazer foi todo nosso. Doutor João Ramos, sábado, qual é o tema do seu programa? Nós vamos, aqui, andamos sempre a tentar orientar as efemérides, neste caso não há nenhum efeméride para o programa do Diga, doutor. É um borde de água medicinal, doutor. Tentamos, porque aqui no intervalo falávamos na importância de utilizarmos os meios de comunicação social para publicitar estas causas, e já que temos uma efeméride, então, da nossa parte, não nos custa nada associarmos-nos, e puxamos para trás ou para a frente. Neste caso, no Diga, doutor, não estará associado a nenhuma efeméride, vamos falar sobre perturbação de ansiedade, ou seja, no papel da psicoterapia, nas terapêuticas psicológicas, nestas doenças tão prevalentes, perturbação de ansiedade, depressão e por aí fora, fobias, por exemplo. E que depois podem disputar em um conjunto de problemas físicos mais graves. Muito obrigado, doutor. Mas também já agora falar na outra efeméride que vem aí, na prevenção do melanoma, do Dia Mundial na Luta e na prevenção do melanoma, que será no próximo médico-família. Pronto. Vem o verão, vem os tempos. Vem o sol e temos que voltar a proteger-nos. Muito obrigado, doutor João Ramos. O programa Diga, Doutor, vai para o ar aos sábados, ao meio-dia e vinte, não perca. Tem sido um sucesso de audiências, também muito graças aqui à simpatia do doutor João Ramos. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. A campanha Ouve o Teu Coração é para levar a sério. Temos de estar seriamente atentos. Você diz que 400 mil portugueses sofrem de insuficiência cardíaca. Se tens sintomas como cansaço excessivo, falta de ar, pernas inchadas, consulta ao teu médico. Ouve o teu coração. O Dio Europeu da Insuficiência Cardíaca é a 6 de maio. Junta-te a nós. Uma iniciativa do Grupo de Estudo de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.